Oi pessoal, meu nome é Laís e trabalho com turismo aqui em Santiago E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo muito mara Que funciona aqui em Santiago como delivery de comida Tem no Brasil também, que é o Hap Mas eu vou mostrar pra vocês as opções aqui de Santiago Porque mudam totalmente das opções do Brasil Inclusive o Brasil tem muito mais opção legal Mas enfim, vou mostrar pra vocês E vou fazer um pedido agora, inclusive, que eu estou morrendo De fome E eu tenho um código de desconto pra vocês Porque vocês colocam nesse código e vocês ganham 30 mil pesos de desconto em frete Tipo, 180 reais E eu ganho uma comissãozinha também Então, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês Eu coloquei um endereço aqui aleatório, tá? Não é meu endereço Aí aqui você vai ter tiendas e supermercados Que você pode comprar diretamente, tipo, do supermercado Ou de algumas outras lojas especializadas e algumas outras coisas Essa primeira opção, Express Stores, são lojas mais rápidas Tipo, são supermercados também Mas vão te treinar muito mais rápido do que você comprando direto no supermercado Tipo, aqui vai ser 45 minutos Jumbo, Unimark, Toto, Santa Isabel Santa Isabel tende a ser mais barato que todos os outros, tá? E aqui embaixo tem um supermercado de verdade Que esses aqui, além de ter opções muito mais variadas Vão, no caso, demorar um pouco mais, tá? Então, a partir de uma hora e meia pra entregar Mas, enfim, o preço não muda Aí aqui ainda nessa Express Stores Que são as lojas express Tem farmácia, tem loja de conveniência Líquidos.cl é a loja que você pede bebida alcoólica, tipo, de noite Se você quer fazer uma festazinha Ó, aqui, ó, por exemplo, tá com dia da piscola Eita, tá em promoção De R$7.800 por R$6.400 Aí você só coloca aqui, né? Adicionar no carrinho Essa loja aqui é a loja das bebidas alcoólicas Voltando Aqui ainda tem outras lojas especializadas em outras coisas Tipo, coisa pra carne, se quiser fazer um churrasco Tem a loja de chocolate Tem até H&M, gente Você pode comprar Pode comprar roupa aqui Tudo bom Olha aí, ó Eu não sei se isso tem no Brasil Mas, enfim Voltando agora Aqui embaixo tem Enlouquecer Que você pode pedir qualquer coisa pro Rappi Tipo, você diz onde ele vai encontrar Aquele objeto que você quer A média de preço E aí ele traz pra você Tem também de mascotas Que é pra comprar comida de cachorro Mais lojas de licores Ou seja, de álcool Enfim, tem várias outras opções aqui Mas a gente não usa muito essas outras não, tá? A gente usa mais isso aqui mesmo De restaurantes Aqui sim você vai poder escolher Comida, né? Pra trazer na sua casa Tem come saudável Menos de 25 minutos Recomendados pra mim E é isso São várias e várias e várias opções Os meus preferidos Meus já estão aqui em cima Que é o quê? Vapiano Onde eu peço Pasta A bolognese Macarrão a bolognese Que é maravilhoso Daqui Tem uns tomates e cereja Assim, maravilhosos Rincón do açaí Que eu sempre peço Açaí, pão de queijo Coxinha Ele puro, peru É onde eu peço ceviche O ceviche deles é maravilhoso Duas opções de hambúrguer Wendy's E Burger Joint By Uncle Fletch São muito bons os dois Subway, né? Quem nunca Sushi Peço muito desses Sense Sushi E Fukai Esse Mr. Fish Do meio é ceviche também Eu amo Aí Pizza Hot Subway E esse Panko Também tem sushi Muito gostoso Então esses são os que eu peço Normalmente E o meu código de desconto É esse aqui Você já pode anotar aí agora Que você vai ganhar 30 mil pesos de desconto E é isso Vou deixar na descrição do vídeo Também o código Certo, agora eu vou fazer O meu pedido E eu vou pedir hoje hambúrguer Porque faz muito tempo Que eu não como E hoje é sábado Então hoje eu posso comer hambúrguer E eu vou pedir De onde, de onde, de onde Opções de hambúrguer McDonald's Mr. Jack Double aqueço Ai, gente Que dúvida Ai, eu amo esse Do Pedro Rui Diego Meu Deus Acho que eu vou pedir O do Uncle Fletch Mesmo que eu amo Ai, tem alguns combos De dois Não, mas eu não quero Não, vamos pros populares Também só tem de dois Menino, cadê os normais? Ai, esse aqui The Bacon Old Burger Ah não, de Nova York Eu gosto desse Que vem Carne de 140 gramas Cheada Cebola caramelizada Tomate Alface E salsa Aí eu já vou pedir Sem pepinos Que eu não gosto E sem cebola caramelizada Bem cocida Tem a pão E vem cocida Não quero agregar papas fritas E quero agregar bacon Ai, eu amo E é isto Deu 6.700 pesos Deixei agora pro checkout Aqui Boto continuar Ai, o pagamento efetivo Porque você vai pagar em dinheiro Ai que você pode colocar propina 0, 500 Mil pesos E aqui você finaliza Send order É, é isto Já já vai chegar meu pedido Uhul Um outro que tem aqui em Santiago É esse pedido já Que eu acho que não tem No Brasil Mas é o mesmo estilo Praticamente as mesmas opções Vai ser a mesma coisa também Pra pedir Como eu fiz agora no Rappi Só que as pedidas já não tem um desconto pra vocês I'm sorry E pronto, gente Vídeo rapidinho de hoje Só pra explicar pra vocês Essa questão dos aplicativos de delivery, né Porque tem muita gente que gosta de cozinhar no Airbnb Pra, enfim, economizar Ou então se você quiser comprar coisas pra um lanchinho de manhã Antes de sair pros passeios É que realmente a gente sai muito cedo Entre 6, 7 horas da manhã E você quer, no caso Vai dar um sanduichinho com queijo, presunto, um suquinho Você já pede pelo Rappi pra você não perder tempo, né Não ter que sair de um passeio que você tá passeando na cidade Conhecendo o Cerro São Cristóvão Pra ter que ir no supermercado Enfim, mas são opções Tem gente que adora a experiência de ir e estar no supermercado De um país estrangeiro Super top também Mas se você é do tipo que não quer perder tempo com isso Tem a opção desses aplicativos Que eles vão entregar na sua própria casa Ou hotel Ou Airbnb Enfim, onde você estiver Espero que tenham gostado da dica Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau